Sabão caseiro glicerinado, zero alto, inacreditável, meus amores. Trazendo aquela forma fácil e rápida de se fazer um sabão maravilhoso, melzudão, do jeitinho que a dona de casa gosta. 30 litros de puro mel. Mas antes de estar passando esse passo a passo pra você, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sino em todas, pois esse canal tem vídeos novos todos os dias pra vocês. Esse canal tem a ferramenta do membro, se torne membro pra descobrir. A nova ferramenta valeu demais, seja um apoiador desse canal. Com a quantia de 0,99 até onde seu coração mandar. Agora a lojinha onde tá o nosso parceiro, a MVM Dicas Caseiras, com a soda que a gente usou nesse sabão, tá? Tem forma de silicone, tem forminhas pra sabões em barras e tudo mais, que um bom saboeiro precisa pra fazer a receita. Agora vem, meus amores, bora aprender a fazer esse melzudão? Bora, meus amores, transformar o nosso sabão em barras, em líquido. Sabão ficou perfeito, eu sei que todo mundo, Vani, Vani, como eu faço pra fazer esse sabão? Vai pra descrição, tá? Na descrição aqui o link já tá lá, pra fazer ele em barras e transformar ele em 30 litros, como a gente vai fazer agora. E o primeiro passo é ralar, tá, meu povo? Olha isso. Vou pegar a bacinha que tá aqui com o ralo. É melhor ralar nessa parte aqui, ó. Porque se você ralar aqui, ele já vai cair um pó bem fininho, tá? E é mais fácil. E até pra dissolver, tá? Olha isso. Vamos pegar qualquer um aqui. Ah, dá tanto... A gente dá dó. Ó. Ele tá muito duro. É um sabão zero álcool, tá? Não entra álcool em momento algum aqui, tá? Gente. Ele é um sabão perfeito pra ralar, mas o meu esposo vai ralar tudinho pra mim, tá? Ralei só um fiapinho aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso. Vou entregar na mão dele agora. Ele vai ralar pra gente. Eu já trago tudo aqui. Eu vou colocar tudo aqui dentro, ó. Aqui. Ralo. Peçam ajuda, viu, gente? Isso aqui pra ralar não é brincadeira, não. Ele tá só o tijolo. Assim que ele ralar tudo, tá? Eu volto com vocês. Meus amores, enquanto o esposo tá ralando lá as barras de sabão, demora um pouco, gente, porque tá muito duras, né? A gente vai aqui pra nossa segunda parte da receita, que é... Nessa bacia tem 24 litros de água fria, tá? Água da torneira. O que a gente vai fazer aqui? Nossa conchinha velha de guerra. Vamos colocar aqui 80 gramas de bicarbonato do mercado. Esse aqui de caixinha, tá? Ó. Ou no saquinho também. Tem lugar que ele tá só no saquinho, não tá na caixinha. Mas é um bicarbonato comestível, tá? Que entra aí em bolos e doces. Ó. Agora, é que eu tenho 400 gramas de sal, que é um sal refinado, tá? De boa qualidade. Vamos colocar. Sal vai espessar e vai estabilizar esse sabão, tá? O bicarbonato também, ele... Dá uma espessada, tem uma função bactericida também, tá? Pois o sabão já tá com... Passou o processo de cura e já tá com pH baixo, tá, meu povo? Agora, gente, eu vou reservar a bacia, tá? E a gente já... Próximo passo é dissolver as barras de sabão. Eu já volto com vocês. Gente, o esposo já ralou aqui, olha isso. Ralou as barrinhas. Ralou um pouco na parte que rala queijo, uma parte na parte que rala cenouras, porque o sabão, gente, tá muito duro, tá? Então, como era só ele, é bom fazer um mutirão na família. Cada um rala um pouco e pronto. Mas tá perfeito. Ali eu vou pegar a água agora, 5 litros de água, tá? Pra gente virar aqui. E essa água tem que tá pulante quente. Já fervi aqui. Vou pegar aqui, ó. Virando aqui com cuidado, tá? Agora. E agora não tem segredo, meus amores. É deixar, ó. Bissolve só, tá? Pode jogar um paninho aqui, qualquer coisa. Ou tampar com plástico, uma sacola. Deixar. Ó. Passar mais uma virada e vou deixar dissolver. Aqui não tem segredo. Aqui, ó. Até a conchinha que eu largar aqui, ela não cai, gente. Assim que dissolver por completo, eu vou largar aqui, tá? E volto com vocês. Ó, já tá ficando transparente, que maravilhoso. Tá bom? Gente, voltando aqui com vocês, já... Ai, isso é... Enrolou da língua. Deu uma boa dissolvida, mas tem uns gruminhos aqui. Que estão gigantes, como eu falei pra vocês. O sabão... Se na água fervendo ele tá dando trabalho, imaginou ele na água fria, pode dormir a barra lá dentro, tá? Ó. Eu coloquei a chaleirinha ali pra ferver, mais dois litros de água e a gente vai colocar agora. Pra dissolver o máximo, tá? Pronto. Deixa só mais um pouquinho, tá? Pra poder dissolver o máximo, né? Aproveitar tudo do sabão, pra gente virar na... Não, antes de virar na baciona, vai entrar mais o ingrediente. Surpreze pra vocês, salminuto. Prontinho, meus amores. Gente, ele dissolveu. Eu bati a peneirinha por cima pra tirar alguns gruminhos, tá? Porque, como eu falei pra vocês, sabão, ele tá muito duro. Mas perfeito, né? Desse jeito que a dona de casa gosta. Então, é maravilhoso. Eu vou acrescentar agora, gente, 500ml de multiuso, citros, tá? Pra deixar esse sabão bem perfumado. Mas você decide o que você quer colocar. Pode ser 500ml de multiuso, 500ml de desinfetante, 500ml de um sabão líquido, 500ml de amaciante. Aí você decide. Desde que seja 500ml. Vambora. Agora, acabou. Aqui, a alfa. Aqui, a alfa. Aqui, a alfa. Aqui, a alfa. Agora, vamos retirar pra cá a bacia. Pra trazer a alfa baciona. Olha que maravilha. É muito, sabe? Ó, gente. Vou pegar a conchinha de madeira. Yasmin vai vir aqui pegar esse momento maravilhoso, Yasmin. Eu vou virar o bacião num vácuo só, gente. Que isso tá quente. Vamos ver como é que vai ser aqui, tá? Eu vou virar de uma vez e aí vem mexendo. É o jeito. Tá? Vou ver se dá sustentabilidade aqui na borda. Caminhão saindo aqui, fazendo barulho, gente. Vamos só um segundo. É, gente. É dessa forma, né? Falar, agora não tem jeito. Não tem, não. Vamos virar, vou colocar aqui. Se não der, gente, é porque tá muito pesada. Acho que eu vou ter que virar de uma vez. E na sequência, eu já vou com a concha que tá. Vambora. Vamos. Simples, né, gente? Trabalho é só pra dissolver, ó. Como é que já tá aqui o mel. É uma maravilha. Agora a gente vai. Tá pronta a cor. Olha que lindo que tá. Vou colocar o IDTA pra tirar esse peroladinho dele, mas é opcional, tá? Aqui é um litro de água. Uma colher, gente. De sopa rasa, tá? Vamos mexer. Vai pegar mais um momento aqui, maravilhoso. Vou passar esse passeio pra cá. Isso. Mentira, ele tá ali pegando fogo, gente. Isso é minha mãe. Eu tô brava com o Robert. Gente, só um minuto que mentira. Ele tá aí pegando o Robert aqui. Só um minuto. Pronto, meus amores. Mentira, ele tava ali pegando fogo. Pensa. Vambora. É custoso, né? Gente, olha isso. O perolado já foi embora. Vamos dar uma boa mexida. Eu vou deixar ele dar descansada, tá? Pra gente guardar. Tá maravilhoso. Só que ele vai engrossar mais. Tá? Olha como que tá nesse momento. Só o mel. Mas ele tá morno, né? Porque tem sete litros de água aqui pulando de quente. Ó, concha aqui certinha. Pronto, gente. Passou a noite. Eu volto, tá? Pra gente guardar essa maravilha. E fazer aquele teste. Meus amores, voltando com a nossa receita após uma noite. O sabão, gente. Tá aqui só o mel. Louco pra ser guardado. Maravilhoso. Olha isso. Não dá pra acreditar, né? Com sabão desse, não entrou uma gota de álcool. Zero, 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 zero. Ó. Agora é guardar, né, gente? Guardar o bichinho. Olha que lindo. E essa cor. Ó. Ó. Perfeição, perfeição. Agora. Eu vou chegar a bacinha, gente, pra cá. Ó. Tá pesado. Acho que vai ser melhor. Vamos ver. Pedir o pão aqui, meio e meio, pra colocar os galãozinhos, tá? Ó. Mais um pouco. Olha que lindo. Tá aqui. O funil. Vamos ver, né? Se desse lado vai ficar perfeito, que a pessoa é direita, né, meu pão? Ó. Eu acho que não. Vou virar. Gente, essa domina um ar, viu? O outro, não. Vamos pichar, ó. Isso. Vem como, né? Agora sim. Ó. Ficou bom. Sem deixar derramar. Não quero que derrame nada. Tá no peso. Tá no peso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou com o pequeno aqui. Vamos ver. Vamos ver. A gente busca mais ali. Não vai dar. Esse aqui é de dois. Vinte e sete, gente. Eu vou pegar umas duas bombas ali pra gente colocar esse restante aqui. Só um minuto. Prontinho, meus amores. Preparei aqui já mais três bombinhas. Pode ser que encha tudo, pode ser que não. Mas pelo sim, pelo não. Então, bora, né? Deixei aqui de reserva. Ó. Um pouquinho. Dá 37 litros e meio até agora. Vamos ver agora, né? Se vai encher essa aqui ou se não vai encher. Tá bem grosso. Podemos pegar uma espatulazinha pra passar aqui, tá? Pegar o último fiapo que tá aqui dentro. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui. Ó, o passeão. Ih, José. Ó. A pá que é as bordas. Tem, é muito, aqui dentro da bacia, viu? Vou enrapar aqui. Gente, peraí. Ó. Vamos considerar aqui, né? Uns 300 ml, viu, gente? Agora. Deixa eu afastar aqui os galãozinhos. Só o mel, só o ouro. Ó. Vai dar uma água com a jarrinha. Vai dar bastante aqui, ó. Vai passar uma água. Peraí. Gente, ó. Nem ativei nada, tá? Ó. Só pra gente rodar. Olha que maravilha. Ó. Ó. Ó Que maravilha Ó o travamento Que tá isso aqui Tá acompanhado Ó Pegar aqui nas bordas Deixa eu lavar tudo Tá meu povo Fica a dica aí pra vocês Tirar o bacião Deixar esse aqui Leva pro sol E a espuma não quer até não Ó Vamos soltar o que há Vou pegar o paninho Tirar o bacião aqui Ó Passar pra cá Que maravilha Gente do céu Passar um paninho aqui Pra cá Ai José Colocar as garrafinhas Aqui pra vocês Tá Vou pegar aqui As maiores Ah Olha isso Gente Vou pegar o óculos aqui Que maravilha Ó Cinco Vou pegar todos os maiores Cinco Ó Dez 10 300 27 E 800 É muita coisa Né meus amores Um sabão Com três ingredientes Render tudo isso Ficou muito bom Muito bom mesmo Rendimento surreal Né Que dá pra dona de casa Economizar Né meus amores Olha que maravilha Agora É tampar Correr E usar Em tudo Né Tudo Meus amores Eu queria estar falando Pra vocês Das apostilas Do Vanity Caseiras O nosso canal Tá com cinco apostilas Que são digital Em PDF A nossa primeira Ela é com soda Com 10 grandes receitas A segunda Ela é sem soda Com 20 receitas Variadas e únicas A terceira Também sem soda A cada cinco Variadas A quarta Com 20 receitas Únicas Tá E variadas A quinta é a apostila mista Tem receitas líquidas Em barras e sem soda Tudo receitas grandes Tá Qualquer um Que vocês adquirirem Vai ser uma boa aquisição Aí no canto da tela Vai estar aparecendo O contato Tá Caso não queira adquirir Vocês vão gostar muito Vão poder fazer receitas Com passo a passo E troca de ingredientes Incríveis Gente A receita Finalizada Com sucesso Né Um sabão Que vai ficar Na história Aí Da zona de casa Pois Acabou Né Essa precisão Do álcool Você vai ter O seu sabão Também O seu detergente E cuida de tudo Né O sabão Né Lava a roupa Lava tudo O detergente Ali você já Cuida Na pia De tudo Lavagem de banheiro Então ele amplia Todo tipo Tá De limpeza Que a dona de casa Precisar Tá bom Meus amores Ó Já puxa Comenta Compartilha Bastante Depende de você Tá Que assistiu Primeiro vídeo Aí Dá aquele like Compartilhamento E bastante comentário Faz com que a plataforma Recomende o vídeo Pra que mais pessoas Possam estar assistindo Beijo no coração De cada um De vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo